Música Seguinte galera, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família Free Hoje rapaziada, to aqui com a minha moto que é mais estreada, a moto é top E hoje rapaziada, o que eu vou fazer rapaziada? Hoje eu vou trocar a lâmpada rapaziada Que tipo, a lâmpada ali do painel, vou mostrar pra vocês aqui ó Trocar a lâmpada que acende esse painel rapaziada Tá aqui até as lâmpadas ó Tá ligado? Eu já tenho essa lâmpada aqui ó, só tirar Tá ligado? Eu já tenho esse chicotinho aqui E essas lâmpadas são todas boas rapaziada E eu vou colocar aqui no painelzinho da minha moto Então rapaziada, segura aí o vídeo que tá top, beleza? Que, rapaziada, tipo, vocês devem tá percebendo aí que a qualidade tá meio ruim rapaziada Só que o que aconteceu? Tipo, os meus primos tão trabalhando E não tem como eu pegar o celular deles pra filmar, cara O celular deles que é melhor que o meu pra filmar, tá ligado? Então não teve como eu filmei com o meu mesmo, com a qualidade meio ruim mesmo Só que tipo, eu tô com dois celulares rapaziada Só que um tá com defeito no áudio, tá ligado? Eu não consigo gravar, tipo, eu gravo, mas só que tipo, não aparece áudio, tá ligado? Mas tipo, eu vou tá gravando com esse celular aí, rapaziada, que eu tô falando pra vocês Eu vou tá gravando, desmontando aqui pra vocês, beleza? Mesmo sem áudio, eu vou fazer um videozinho aqui, bem explicativo pra vocês Pra vocês entenderem, beleza? Então rapaziada, como eu falei, a gente vai trocar a luz do painel Dá muito trampo, rapaziada E também, rapaziada, pra vocês aí que tão aqui no canal Vão lá no canal do Michael Aragão agradecer, rapaziada, a ele, beleza? Porque ele fez um video lá no canal dele, rapaziada E eu vi o video no canal dele e aprendi, rapaziada Pelo canal do Michael Aragão Filmes Eu aprendi a como trocar a luzinha desse painel aí, rapaziada, beleza? O canal do Michael Aragão sempre tá aqui na descrição do video Todos os meus videos, o canal do Michael Aragão tá aqui Os canais parceiros, tá tudo aí Arrasta pra baixo aí que vocês vão ver os canais parceiros aqui do canal, beleza? Então rapaziada, bora aqui desmontar essa frente da moto, como se diz, né? Porque vai ter que desmontar um pouquinho da frente da moto Pra poder, como se diz, trocar a luzinha lá, beleza? Então é nóis e segura que o video tá top, moleque doido Então né galera, o negócio é o seguinte Aqui, vocês vão, como vocês tão vendo aqui, ó O anelzinho Vocês vão tirar, pegar o parafuso que tem aqui Não sei se tá dando pra ver, ó Tá até desrosqueado, porque eu desrosquei um pouquinho já Vocês vão tirar esse parafuso E o de cá Também que tem mais um Tem mais um aqui, não sei se tá dando pra ver Uns dias aqui, ó Tá vendo? Tá atrás desse cabo aqui Tem mais um aqui, ó Mais um parafuso aqui, vocês vão desrosquear E aqui também, ó O cabo do nocibdo vocês vão tirar Aí tem um Um pequeno parafuso aqui, tá ligado? Tem um parafuso aqui, ó Pra descochar o painel Tá ligado? E o outro parafuso aqui E eu vou descochar o farol também, rapaziada Eu acho, ó Tá ligado? Farolzinho, vou descochar Pra maior de poder Tirar o negócio que fica melhor Beleza? Então Segura aí Tirando o Farol Segura o videoclipe Tirando o farol pra vocês, beleza? É só esses parafus mesmos que eu vou mostrar pra vocês Demorou? Então segura o videozão Clip Música 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 Então rapaziada Tirado aqui, ó Como vocês viram, eu já tirei Entendeu? A porca daqui Já tirei também a porca daqui Agora é só descochar Aqui, tá ligado? Aqui é molinho de descochar, rapaziada Vocês só descocham aqui, ó Prontinho, ó Descochou Vocês puxam esse espinho aqui pra baixo Já era Desembutido, beleza rapaziada O painel já vai sair O painel tá solto, ó O painel tá solto Aí Eu vou descochar aqui também, tá ligado? E aqui Pra poder arrumar melhor Música Essa aqui vai ser a lâmpada Que eu vou colocar, beleza rapaziada, ó Eu vou colocar ali Agora eu vou descochar aqui, ó O prafuso daqui Que eu mostrei pra vocês, ó O prafusinho daqui Aqui no meio Tem um Aqui é três São no total três parafusos Então segura o vídeo Ali naquela câmera ali, ó Vai estar me filmando No celular ali E aí E aí E aí E aí E aí Então né rapaziada, voltando aqui ó, já desmontei aqui como vocês podem estar vendo, só descochar os três perfusos, essa aqui é a luz que eu acho que deve estar queimada da minha, essa aqui é a luz que acende o painel, essa é a luz do, como se diz, da seta, tá ligado, essa é a luz do neutro e essa daqui do canto aqui rapaziada, é a luz do farol, que é a luz alta, tá ligado, vou ali pra vocês verem, aqui pra vocês verem, ó, neutro, luz de seta e a do farol, só que a do farol você vai acender, se eu funcionar na moto, vou funcionar aqui pra vocês verem, ó, luz do farol, entendeu, seta, Então, então vou tirar aqui pra gente ver se, se eu vou filmar aqui pra vocês tirando, né, é só puxar né rapaziada, ó, também difícil de puxar com a mão aqui, mas é só puxar pra trás, já sai, Tirei rapaziada, ó, se liga, aqui também rapaziada, é encaixado só, só puxar, já sai, só puxar pra cima rapaziada, ó, ó rapaziada, se liga, essa mesmo está toda preta, ó, como vocês podem estar vendo, ó, toda preta, Em vista dessa, ó, vou colocar as duas aqui pra vocês verem, as duas, uma do lado da outra, acabou caindo aqui, espero que não tenha quebrado, ainda bem que não, ó, olha a diferença desta daqui rapaziada, ó, olha a diferença desta pra esta, Essa tá preta e essa tá branca, então, essa aqui tá boa, essa é a boa, e essa até a ruim, vamos colocar essa aqui, essa aqui também rapaziada, só encaixar, ó, até caiu a pequenininha velha, só encaixar, Vou encaixar aqui a mesma coisa da outra, você colocou, e aperta, tá ligado, apertou, já era, antes rapaziada, de vocês colocarem ali, testem pra ver se a luzinha tá boa, funciona a moto, pra ver se tá boa, vou funcionar aqui pra vocês verem, ó, Olha lá, agora acendeu, viu rapaziada, ó, a luzinha, vou colocar amarela mesmo, tá ligado rapaziada, mas, é o que temos aí, beleza, a luzinha acendeu, tudo filézinho, só você exerguir aqui de novo, ó, Colocar ela aqui, coloca ela aqui, ó, e aperta, pra encaixar, já era rapaziada, encaixado, com sucesso, Agora, fica aquela montagem aí, naquela câmera ali rapaziada, fica ali, com um pequeno videozinho de clipe, desmontando, por aquela câmera ali, demorou? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 o é que a dor se colocar aqui de novo ligado colocar aqui de novo você expõe o primeiro este e mexe e mexe aqui rapaziada se der um pulinho se der um pulinho pra você significa que deu certo se mexer o pulinho vocês erguem um pouquinho aqui puxa a rosca puxa a rosca é só rosquear de novo e já era vou rosquear aqui e já volto com vocês agora pro final rapaziada é só puxar aqui centralizar o farol e coxar aqui beleza então rapaziada esse foi o vídeo aí espero que vocês tenham gostado se você gostou já vai deixando aquele like pra fortalecer nós aqui rapaziada aqui no canal beleza rapaziada como vocês viram aí tipo deu muito trampo rapaziada pra poder trocar essa luzinha mas a gente só tem que agradecer aí ao Michael Aragão Filmes por ter explicado feito esse vídeo lá no canal dele pra gente poder fazer aqui também rapaziada eu nem ia gravar nada tá ligado mas tipo já pensei ah tipo já não trago tanto vídeo de moto então bora gravar aqui que eu vou começar a trazer postar mais vídeo de moto pra vocês também beleza então rapaziada se você estiver gostando desse tipo de vídeo de moto aí consertou moto alguma coisa beleza deixa aqui nos comentários eu tô pensando também rapaziada em desmontar a parte de trás da minha moto tá ligado e trocar uns emborrachamentinhos que tá estragado na parte de trás da minha moto e se vocês quiserem que eu mostre esse vídeo pra vocês deixa aqui nos comentários aqui que eu vou tá mostrando fazendo esse vídeo e mostrando pra vocês então esse foi o vídeo pra vocês se vocês gostaram se vocês gostaram deixe o like um abraço e até o próximo vídeo tchau